Fala galera, ótima terça-feira pra todo mundo. Neste conteúdo sobre o Grêmio nós vamos falar aí sobre Martin Benítez. Por que a demora do Grêmio em anunciar esta contratação? Eu busquei alguns detalhes na manhã desta terça-feira e também teremos aqui uma atualização sobre Douglas Costa, pois vem uma notícia importante do centro do país do jornalista André Hernan dos canais Globo. Tudo, tudo, os detalhes você vai saber a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de BetSport RS, a melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Além de ser daqui, a BetSport RS tem um grande diferencial, paga na hora. É isso mesmo, você apostou, ganhou dinheiro direto na tua conta via Pix. E não se esqueça, teremos aí jogos importantes nesta terça pela Copa São Paulo de Futebol Júnior e também campeonatos no mundo inteiro. Tá legal? Bom, vamos aí ao primeiro tópico deste vídeo que tem a ver com o meia Martin Benítez. Pois muitos torcedores do Grêmio me perguntam aí nas redes sociais e também no WhatsApp por que a demora em anunciar esta contratação junto ao independente da Argentina. Diante disso, fui conversar na manhã desta terça-feira com um dirigente do alto escalão do Grêmio. E a resposta que eu recebi foi exatamente a seguinte, eu vou pegar aqui para vocês, tá? E exatamente é esta a resposta. Ainda estamos em processo de negociação. Não está concluída por alguns detalhes que estão sendo ajustados. Nesta semana, muito provavelmente, faremos aí este anúncio. Portanto, é uma negociação que está em vias de ser finalizada, mas ainda tem aí alguns pequenos detalhes contratuais que estão sendo conversados entre as partes. Benítez, Grêmio, o staff do atleta e também o independente da Argentina para que o Benítez seja aí oficializado como novo reforço. Ele que vai atuar aí no terceiro clube brasileiro em sequência. Ele que pertence aí ao independente da Argentina. já passou pelo Vasco e esteve no São Paulo na última temporada. E o Grêmio, através do seu preparador físico, Reverson Pimentel, ele já prepara um cronograma muito especial de trabalho para o Martin Benítez na pré-temporada. Pois se entende que este período agora de preparação para as competições que vêm aí na temporada de 2022, especialmente a Série B do Campeonato Brasileiro, que é o grande objetivo do Grêmio, retornar à elite do futebol brasileiro no final do ano, se entende que agora este período vai ser fundamental para dar a base do Benítez aí desempenhar todo o seu bom futebol em Porto Alegre. Pois qualidade a gente sabe que ele tem. Ele é um jogador tecnicamente muito bom, só que especialmente no São Paulo sofreu demais com as lesões e por isso o Grêmio está se cercando de todos os detalhes para que este jogador aí faça um bom ano de 2022 aqui no Grêmio. Uma outra questão importante, pessoal, diz respeito a Douglas Costa, pois na manhã desta terça, colega André Hernan, dos canais Globo, ele trouxe aí a seguinte informação sobre este jogador e colocou até no seu Twitter, e estou pegando aqui para vocês, estou acessando aqui a página do André, ele disse o seguinte, São Paulo segue otimista em relação a Douglas Costa, jogador deve definir o futuro nos próximos dias, São Paulo aguarda uma sinalização do staff e também do atleta. Bom, o negócio é o seguinte, o presidente Romildo disse na Rádio Gaúcha no domingo que Douglas manifestou o desejo de permanecer no clube, só que ele só vai ficar no Grêmio caso aceite uma redução salarial, pois o que ele atualmente recebe é inviável para o Grêmio pagar, especialmente num ano que será de muita dificuldade financeira se o Grêmio não estancar os altos salários do grupo. Jeromel e Kahneman já foram chamados para reduzir os seus vencimentos mensais, o próximo será também Douglas Costa. Se ele não aceitar, ele não vai jogar no Grêmio nesta temporada, o Atlético Mineiro e também o São Paulo monitoram essa situação, e sobre o Tricolor Paulista, buscando mais detalhes aí do que o André Hernan informou, Rogério Senne tem aí um papel fundamental. Se ele sentir firmeza que o jogador quer aqui no Tricolor Paulista desempenhar todo o seu bom futebol, especialmente na época da Europa, aí sim ele vai chegar à direção, presidente Júlio Cazares, diretor executivo Rui Costa, entre outros dirigentes, para aí dar o sinal verde na investida. Caso contrário, São Paulo não fará este investimento, tá certo? Lembrando que este vídeo foi um patrocínio de BetSport RS, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Então dá aquele like, aquele joinha bacana, grande abraço a todos.